Por conta das denúncias feitas pelo advogado da enfermeira, que estava presente na hora da morte. O coração dele precisava fazer um esforço excessivo por causa dos novos medicamentos, e isso aumentava a frequência cardíaca. O corpo dele deu sinais de que não aguentaria, mas não foi atendido. E garanto que nunca deram a ele remédios para o coração. Bom, Maradona faleceu como consequência de uma insuficiência cardíaca, a qual não foi tratada desde que saiu sua internación. Ele não recebeu medicamento para sua insuficiência cardíaca. Maradona teve a frequência cardíaca muito alta. Por outro lado, Maradona, no dia 20, se caiu, se tropeçou e se golpeou. Ele ainda tinha a sutura, se estava cortada, sua cabeça do lado esquerdo, se caiu sobre o lado direito. E não foi trasladado a nenhum hospital para ser tratado ou revisado. A morte, digo, é responsabilidade dos medicamentos tratantes. E isso é uma questão da prensa na Argentina, uma questão da mediática. A enfermeira e esse abogado são os que temos dado a conhecer o mundo. Que Maradona se caiu, que Maradona tinha a frequência cardíaca alta. Se não lhe chamam pastilhas para o tratamento do coração. Amor e a frequência, o que é isso? e não tem um afetamento muito forte pelo desafio o desafio o desafio